Música Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Aumento nos cuidados com a segurança durante o período de carnaval. Belém realiza semana de combate à ranceníase. Conheça o trabalho desenvolvido pelos profissionais do Instituto Felipe Smaldoni. Na entrevista de hoje vamos falar sobre preconceito e racismo. Hoje é quarta-feira, 27 de janeiro, o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança. A Guarda Municipal de Belém contará com um efetivo de mais de 800 homens durante os dias de carnaval. A repórter Carolina Guimarães conversou com a responsável pela divisão de operações da corporação. Os desfiles oficiais de carnaval já começam este final de semana aqui em Belém e um evento tão grande como este precisa de segurança. Por isso, aqui conosco está a inspetora Cristina Trindade da Guarda Municipal. Ela é responsável pela divisão de operações e vai falar um pouquinho de como vai acontecer essa segurança nesses dias. Inspetora, muito obrigada por conversar conosco. A segurança é feita não somente aqui na área de Belém, mas também nos distritos. Com certeza. Assim, a Guarda Municipal vai ficar responsável pela segurança interna da aldeia. A responsabilidade da segurança externa vai ficar pela Polícia Militar e alguns componentes do grupo tático da Guarda Municipal. Nós vamos estar no dia, na aldeia, com um efetivo voltado de 150 homens. E em Coraci também, onde vai haver o desfiles de bloco e de escolas de samba, nós vamos estar com 60 homens. Contando também com as nossas viaturas diárias, como nós já tínhamos conversado anteriormente. Nós, nosso objetivo maior é trazer tranquilidade para quem vai apreciar, quem vai estar ali, para prestigiar o evento, que gosta de carnaval. Muita gente não viaja e aproveita, trabalha no sábado, no domingo e aproveita para estar na cidade, para curtir o carnaval. Quais são as principais orientações que a senhora daria para as pessoas nesses dias? Ao ir a esses eventos, não leve joias, evitem o uso de celular em locais escuros, com pouco movimento. Se caso for utilizar, usar de uma forma mais segura, procurando um estabelecimento, usar perto de uma autoridade ou perto de algumas pessoas que possam oferecer um pouco mais de segurança. E se for inevitável caso de roubo, furto, que entregue o aparelho e não reage. Quais são as principais situações que a guarda encontra durante esses dias? A embriaguez. Nós temos problemas com pessoas, né? Eles se embriagam, com isso brigam, mexem umas com as outras. Aí tem a questão de pequenos furtos, nada assim de muito grave, mas voltado para a questão da embriaguez mesmo. Efetivamente, com quantos homens a guarda vai poder contar nesses dias? Só para sexta-feira nós vamos ter 204 homens, fora a questão das viaturas que vão compor. Mas na questão dos outros dias, nós vamos ter dia 29 na aldeia em Coraci, dia 30 na aldeia E31, no dia 7 vamos ter em Mosqueiro e dia 9 nós vamos ter no Oteiro. E também nos pequenos blocos de ruas que são? E nós vamos ter também em Cotijuba, nós vamos ter aqui os blocos alternativos, né? No 28, 29 e 30, se não me engano. E eu, porque eu estava com o calendário ainda há pouco, mas a gente estava mexendo nesse calendário porque a gente ainda está no processo de planejamento. Está havendo algumas discussões em relação ao carnaval na Segup, né? Nós estamos fazendo parte dessas discussões, como nós vamos trabalhar tanto na aldeia como no portal da Amazônia, dar o suporte para a questão lá da Cidade Velha, que, se eu não me engano, só a Polícia Miguita vai trabalhar nesse final de semana, mas os outros locais nós vamos estar presentes. É, inspetora, muito obrigada por suas informações e um bom trabalho para a guarda, viu? Obrigada. Então, vale aí a dica, as pessoas ficarem atentas, tomar cuidado com a bebida alcoólica para não estragar a festa de ninguém. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E um estudo feito pela ONG Mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal relaciona 21 cidades brasileiras no ranking das 50 mais violentas do mundo. Belém está na 26ª posição. O estudo analisa cidades com mais de 300 mil habitantes. Do total das 50 cidades contabilizadas, 21 são brasileiras. A primeira no ranking é Fortaleza, que está em 12º lugar. Em seguida, Natal, em 13º. Salvador e região metropolitana, em 14º. E João Pessoa, em 16º lugar. Depois, aparecem Maceió, em 18º lugar. São Luís, em 21º. Cuiabá, em 22º. Manaus, em 23º. E Belém aparece na 26ª colocação. Das 50 cidades analisadas, a média do índice de assassinato doloso por cada 100 mil habitantes é de 53%, cerca de 41.338 homicídios, entre 77.878.896 habitantes. No Brasil, o índice de homicídios é de 46,31 por cada 100 mil habitantes. E a gente lembra a você que você pode ajudar a produzir o Nazaré Notícias participando, enviando uma mensagem, uma sugestão ou uma foto sua aqui para a nossa produção. Você pode enviar pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Agora vamos falar de direitos. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas vai falar sobre as diversas formas de punição previstas na legislação para crimes de discriminação e racismo. Doutor Paulo, inicialmente a gente tem que diferenciar o que é essa injúria racial e o que é o racismo, porque há diferenças. Há uma diferença muito grande, inclusive uma diferença de tratamento jurídico. A injúria racial é um crime de ação privada. Quem se sentir injuriado deve proceder à apuração e buscar a punição dos culpados. O racismo é uma questão pública, é uma matéria pública, é interesse do Estado, do poder público que não haja discriminação racial. A diferença, a grande diferença entre os dois é que a injúria racial, ela busca, ela tem como alvo uma pessoa ou um grupo determinado. Por exemplo, os artistas, como você citou, ora, os artistas que são pessoas que têm uma respeitabilidade pública normalmente superior aos demais pessoas, aos demais membros da sociedade. Se eles são alvo disso, imagine o resto, como daí para baixo o que é que não acontece. Então, quando uma atriz, por exemplo, ela é ofendida por elementos de sua característica racial ou de sua etnia, isso é uma injúria racial, porque o alvo é entristecer esta pessoa. Quando a ofensa se dirige a toda raça, aí passa a ser racismo. Por exemplo, na minha empresa eu não contrato pessoas de uma determinada raça. Aí eu não estou individualizando a ação. A minha ação é contra todos daquela mesma raça. Aí passa a ser o crime de racismo. É este que a Constituição fala que é imprescritível. Ele pode ser a qualquer momento apurado. Todo crime, em regra, a maioria dos crimes se prescrevem. Então, tem um prazo onde o poder público tem a oportunidade de apurar e punir aquele crime ali. O racismo, ele não está com este prazo. Então, a partir do momento que ele é perpetrado, não vira-se uma ampulheta ou se dispara um cronômetro para o Estado, tempo para que o Estado faça essa punição. A qualquer momento pode ser feita porque ele é imprescritível. O racismo, a exclusão do racismo, a retirada do racismo da nossa cultura, vem lá da Constituição, da Declaração Universal de Direitos do Homem, que está fazendo aniversário por esses dias, nesse mês. E lá se diz que todos são iguais. E que não há nenhuma diferenciação entre as pessoas. E todos merecem o mesmo respeito. E todos merecem a mesma cidadania. Essa declaração foi subscrita pelo Brasil em nível internacional e entra na nossa legislação através da Constituição Federal, que diz lá nos seus direitos fundamentais que todos são iguais perante a lei e que é proibida qualquer tipo de discriminação em função de gênero, raça, cor, etc. Cultura, enfim. E aí, a partir daí, há algumas leis espaças que vêm punindo situações pontuais, como é o crime de injúria racial e outros crimes que podem ser perpetrados. Também é importante a gente destacar, então, que a questão do racismo, esse crime, ele pode ser cometido não somente contra negros, mas qualquer tipo de raça. Você tem absoluta razão. É racismo, é discriminar o que é diferente, o que é de outra raça. Porque essa história de raça é coisa de ser humano, né? Existem duas raças. Ou a raça humana ou não é a raça humana. A questão de diferenciar dentro de uma raça, sub-raças, isto realmente é coisa de, enfim, de gente grande. Mas, qualquer raça pode ser alvo de discriminação e será igualmente racismo. E as pessoas, ainda não, elas ficam com medo de falar, quando se fala de diferenças raciais, elas ficam com medo de falar e, de repente, está cometendo um racismo sem querer, uma injúria racial. Calma, vamos ter bom senso. A regra é, a gente não precisa gostar das outras raças, a gente não precisa absorver as suas culturas, nem fazer o que eles fazem. A gente precisa respeitá-los. Eles são cidadãos e têm direitos de cidadania como nós e como todos os outros. Só a partir daí, cada um vive a sua vida para ser feliz ao seu modo, ponto e basta. Doutor Paulo, muitos dos crimes relacionados à raça, hoje em dia, são praticados no meio virtual e aí caracteriza a dificuldade da apuração, da coleta de provas, quer dizer, fica mais complicado. Parte dos miliantes, parte do mundo dos bandidos migrou para o mundo virtual em busca de proteção. E assim foi os hackers, por exemplo, assim foi aqueles ladrões que desviam o dinheiro de contas e assim foram os pedófilos e assim também aqueles que cometem crime de natureza racial. Quando o miliante migra para este meio, ele está buscando proteção. Ele está achando que é mais difícil ele ser localizado no meio virtual. Isto poderia ter sido verdade no passado, hoje não mais. Hoje, o Estado, a polícia, as polícias, elas possuem meios extremamente refinados e de extrema tecnologia e gente extremamente capacitada no sentido de identificar o autor das ações, sejam elas criminosas ou não. Assim, desta forma, já não é tão facilmente omitida a identidade de uma pessoa que pratica um crime através das redes sociais. Ainda assim, as pessoas insistem, é um crime que eu acho uma banalidade, uma... Pense, todo criminoso busca uma vantagem pela prática do crime e o racismo não tem nenhum tipo de vantagem. Quem pratica o racismo não ganha absolutamente nada por praticar o crime. Então, não tem justificativa. A única justificativa possível seria eu tentar diminuir a outra raça pensando desse jeito que a minha raça é superior à dele. Algo muito efêmero, algo que não justifica o cometimento de um crime e que certamente não justificaria um desequilíbrio dentro da sociedade dessa monta. Mas, enfim, as pessoas ainda insistem em fazer isso e aí o Estado tem que punir, não tem outro caminho. Agora, doutor Paulo, o mais comum são esses crimes relacionados à injúria racial porque se referem a uma pessoa especificamente. Qual é o crime passível para essa injúria racial? Quer dizer, o indivíduo pode ser preso? É o crime de injúria. O crime de injúria que é um crime que é uma pena ainda bem pequena, mas é normalmente o crime que ocorre em empresas quando os clientes ficam inconformados em não ser atendidos naquele momento e acabam xingando o representante da empresa que está o servindo. É o crime praticado normalmente em jogo de campo de futebol. Tivemos recentemente alguns acontecimentos no Brasil e em jogos internacionais. Por vezes, em jogos entre o Brasil e a Argentina, ocorre questão de injúria racial, como já existiu em outros jogos também. Isso não é exclusividade do Brasil e da Argentina. Enfim, agora, quem faz isso aqui no Brasil estará cometendo crime de injúria ligado às questões raciais, que é um crime de natureza privada, é um crime contra a honra. A pessoa que é vítima desse crime se sente ofendida, se sente diminuída, se sente agredida e, por isso, deve buscar a apuração deste crime e é sujeito à prisão, sim. Quando a gente fala do nível mais apresente, por exemplo, do preconceito que existe, a população nordestina, aí já caracteriza a situação do racismo? Dependendo do grau do ataque, pode caracterizar uma situação do racismo, como já foi uma vez identificado por uma moça numa rede social que postou alguma coisa, teria postado alguma coisa na própria página dela sobre os nordestinos, algo como não merecem viver ou coisas assim. Banalidades, besteiras, banalidades não, besteiras, coisas muito graves, mas besteiras que acabou por ser punido. Aquela torcedora no jogo do Salveman, no time do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, do Grêmio, que resolveu xingar lá o goleiro. E ali, interessante, todo o estádio estava xingando ele e só ela que foi gravada. Mas, não é por isso, ninguém tem autorização para o cometimento de crimes e não seria o racismo que seria o único crime que certas pessoas seriam autorizadas a cometê-lo, porque todos os outros estão cometendo. Isto não é justificativa a que tem a punição. Está certo. Dr. Paulo, a gente agradece pela sua presença com a gente. Eu lembro que o Dr. Paulo Barrado está aqui conosco todas as quartas-feiras. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. A variação de preço do metro quadrado do mercado imobiliário na capital paraense bateu recorde no último trimestre do ano passado. De acordo com uma pesquisa realizada por uma consultoria do estado de São Paulo, a capital paraense fechou o último trimestre de 2015, custando R$ 4.423,00 para a venda. Isso representa um aumento de 8,1% se comparado com o mesmo período do ano de 2014, quando os números eram de R$ 4.091,00. O bairro do Marco lidera o ranking de locais mais procurados em Belém, seguido pelo bairro da Pedreira e do Parque Verde. Outros bairros mais demandados são os bairros do Marizal, Marambaia, Nazaré, Batista Campos e São Braz. Segundo o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado do Pará, a demanda para imóveis fora do centro da capital cresce há pelo menos 15 anos. Durante o ano de 2015, é possível perceber a variação de preços dos imóveis localizados na capital. No primeiro trimestre de 2015, o preço médio do metro quadrado na capital custava R$ 4.008,00. No segundo trimestre do ano, os números subiram para R$ 4.145,00. Já no quarto trimestre do ano, os números tiveram novos reajustes, subindo para R$ 4.423,00. O Jardim Sensorial do Bosque Rodrigues Alves será reinaugurado hoje, ainda em programação especial pelos 400 anos de Belém, comemorados dia 12 de janeiro. A área de preservação nativa no centro da cidade receberá atividades até o dia 31 de janeiro. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. O público poderá conferir dança, teatro, exposição de fotografias, oficinas de reaproveitamento e até cinema. As atividades iniciaram nesta quarta-feira e seguem até o dia 31 de janeiro. Para saber mais, confira a programação. As atividades acontecem das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Na quinta-feira, 28 e sexta-feira, 29, serão realizadas trilhas temáticas, oficinas de reaproveitamento e o Cine Bosque. No sábado, 30 e no domingo, 31, serão agregadas à programação a campanha de prevenção da dengue, zika e chikungunya, telha poética Belém, meu bem, teatro de fantoches, apresentação teatral, exposição de animais vítimas de maus tratos e abandono, além de serviços de saúde, como verificação de glicemia. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Avenida Pedro Miranda, em Belém, será interditada hoje e amanhã, a partir das 7 da noite, para o ensaio das escolas de samba da capital. A interdição ocorre no trecho entre as travessas Lomas Valentinas e Alferes Costa. A previsão de liberação da via é para as 2 horas da madrugada de quinta e sexta-feira, segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém. Durante o período dos desfiles oficiais, a interdição começa às 3 da tarde, do dia 29 de janeiro, e vai até às 5 da tarde, do dia 1 de fevereiro. E o trecho interditado será a Avenida Pedro Miranda, entre a Travessa Angostura e a Avenida Doutor Freitas, que também será interditada no trecho entre a Avenida Senador Lemos e a Avenida Marquês de Erval. Os moradores poderão trafegar na área após se identificar com um comprovante de residência. Já estão abertas as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil 2016. O prazo para os estudantes se candidatarem ao financiamento termina nesta sexta-feira. Os estudantes serão selecionados de acordo com a nota do Enem. Em caso de notas iguais, o critério de desempate entre os candidatos será a maior nota na redação. Seguida pelas maiores notas das provas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. O financiamento é destinado aos estudantes que participaram da prova do Enem a partir do ano de 2010. Tiveram média igual ou maior que 450 pontos, tiveram nota maior que zero na redação e têm renda familiar mensal bruta de até dois salários mínimos e meio. Os estudantes interessados em conseguir o Fundo de Financiamento Estudantil devem se inscrever para a pré-seleção através do site fieiseleção.mec.gov.br até às 11h59min de sexta-feira no horário de Brasília. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 14 mil novos casos de câncer de boca são registrados por ano no Brasil. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 43% das mortes são causadas pelo consumo de tabaco ou álcool. Confira nesta reportagem mais informações sobre a doença e a importância da prevenção. O câncer de boca é uma doença silenciosa, que pode ser evitada com os cuidados que a pessoa tem com a própria saúde. É preciso consultar o dentista regularmente para prevenir o agravamento de eventuais lesões. O diagnóstico precoce, assim como na maioria das doenças, é fundamental para o tratamento eficaz. Em casos avançados, o câncer pode atingir a estrutura óssea e a pessoa pode até perder parte da boca. Quando o paciente está com câncer muito avançado, muito invasivo, é necessário, às vezes, fazer uma ressecção das áreas ósseas onde o câncer está envolvido. Então, faz-se a remoção do câncer com uma margem de segurança, para que evite, assim, o paciente ter uma outra lesão cancerígena, no caso, mais uma invasão cancerígena. Obviamente, o paciente depois é reabilitado, para que assim ele tenha uma melhor qualidade de vida. Para prevenir, é preciso ir sempre ao dentista, manter a higiene bucal e evitar alguns hábitos. O câncer de boca pode ter os fatores genéticos, ou seja, os fatores predisponentes genéticos, os fatores que envolvem o meio, no caso, pessoas que têm muita exposição ao sol e pessoas que têm uns hábitos como etilismo e tabagismo. Se a pessoa tem uma predisposição genética, no caso, ou seja, a família já apresenta alguns casos de câncer, então, é praticamente necessário que o paciente evite ficar em exposição solar ou, se tiver que fazer, que tenha os devidos cuidados, o de protetor solar, protetor labial e evitar fumar ou beber. Úrsula vai ao dentista regularmente, pelo menos a cada três meses, para cuidar da saúde bucal. Eu me preocupo muito em fazer higiene, justamente por causa disso, porque o câncer é uma doença silenciosa. Então, por causa disso, eu me preocupo bastante. Eu sempre estou escovando os dentes depois das refeições e usando o fio dental. No estado do Amazonas, já está valendo a lei que torna preferenciais todos os assentos nos ônibus. A nova lei foi publicada no Diário Oficial do Município. Quem tem mais informações é Tâmela Almeida. A partir de agora, gestantes, idosos e pessoas com deficiência têm 100% de prioridade nos assentos dos coletivos em Manaus. Antes, apenas as cadeiras localizadas na parte da frente dos veículos eram preferenciais. E desde a sanção da lei, quem necessitar pode ocupar qualquer lugar do coletivo. A determinação já está valendo em todo o município desde o dia 22 de janeiro. Tâmela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. E as inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Santarém, no oeste do Pará, seguem até sexta-feira. O processo de inscrição é realizado exclusivamente pelo site da organizadora. 40 vagas estão disponíveis em cargos de níveis superior, médio, curso técnico e fundamental. Também haverá cadastro de reserva. As provas objetivas devem ser realizadas em Santarém, no dia 10 de abril de 2016. O site é o www.paconcursos.com.br A Secretaria Municipal de Saúde em Belém promove em todos os postos de saúde a semana de mobilização contra a ranceníase. A doença é transmissível, mas a taxa de cura é de 90%. Tâmela Almeida tem mais informações. Patrícia, a semana de mobilização contra a ranceníase acontece até esta sexta-feira, dia 29. E para falar um pouco mais sobre ela, está aqui ao meu lado a Emanuele Chaves, que é coordenadora da referência técnica de ranceníase da SESMA. Obrigada, Emanuele, por conversar conosco. Só para a gente contextualizar, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a ranceníase. Olá. A ranceníase é uma doença que, apesar de ser conhecida há muito tempo, ainda assim constitui um grave problema de saúde pública no Brasil. Em Belém, até o final do ano de 2015, nós tivemos 241 casos novos da doença. E, assim, esses dados ainda são sujeitos à alteração. E a ranceníase tem essa característica de se concentrar em determinadas regiões, principalmente nas regiões onde tem uma vulnerabilidade social maior. E, aqui no caso de Belém, nós temos feito ações nesse sentido, de controle da doença. Já que ela é uma doença que a transmissão ocorre através do ar, Então, é importante não só identificar o indivíduo que pode estar com a doença, quando confirmar que ele está com a doença, também fazer a avaliação dos seus contatos. E, por isso que a SESMA está realizando essa semana, até sexta-feira, e qual a importância de estar realizando tudo isso? Então, a Prefeitura tem trabalhado nesse sentido, de combater a ranceníase. O programa está estabelecido durante todo o ano. Esses são momentos pontuais em que nós temos trabalhado para fortalecer as ações. No primeiro semestre, nós trabalhamos com a Semana de Mobilização, em que, nas nossas unidades de saúde, os profissionais de saúde, eles fazem abordagem educativa com a população, porque nós sabemos que a educação tem esse poder, o indivíduo possa se auto-identificar como sintomático e procurar um serviço de saúde. As equipes da Estratégia de Saúde da Família também, elas estão fazendo atividade educativa. Além disso, estão fazendo também a busca ativa de pacientes faltosos, de contatos que ainda não compareceram para serem examinados. Então, todo esse trabalho está sendo intensificado. Além disso, no segundo semestre, nós temos trabalhado com a campanha de ranceníase nas escolas, onde a equipe de saúde vai para o ambiente escolar detectar crianças que podem estar com a doença. Manoel, e quem se deslocar até um posto de saúde para participar dessa semana, o que vai encontrar? Com certeza vai encontrar na unidade de saúde, na Estratégia de Saúde da Família, que procurar, os profissionais eles estão, o programa está implantado, os profissionais eles estão habilitados para fazer todo o procedimento necessário. E, assim, o exame é simples, é algo que não demanda grandes encaminhamentos, e é que a própria unidade de saúde consegue fechar o diagnóstico na maioria dos casos. E mesmo quando precisar de um atendimento especializado, com certeza ele vai ter a garantia desse atendimento. Está acontecendo também ações para chamar também a população? Sim, na verdade, principalmente na Estratégia de Saúde da Família, está sendo feito esse trabalho de chamar a população, de identificar, no momento que você faz a abordagem educativa, já identifica algum indivíduo que esteja sintomático dermatológico, que possa estar com a doença, e faz o agendamento, e convida ele para ir para a unidade de saúde, para que ele possa ter a elucidação desse diagnóstico. Ou, se não for, rancenias e tratar para outra dermatose que pode estar acometendo. Bom, certo, então. Obrigada, Emanuele, pelas suas informações. Patrícia, é com você. O prazo para transferir o título de eleitor ou pedir a emissão do documento se encerra no dia 4 de maio deste ano. Quem está com o título cancelado por ter deixado de votar no último pleito também tem até essa data para regularizar a situação. Os interessados devem comparecer ao cartório mais próximo de sua residência aportando documento com foto e comprovante de residência. Quem completar 16 anos até a data do primeiro turno pode requerer o documento, porém, não é obrigatório. Homens com mais de 18 anos também devem levar o certificado de quitação do serviço militar. Já para transferência do domicílio eleitoral, o eleitor deve levar o título, um documento com foto e um comprovante de residência. Também é necessário residir no novo domicílio a pelo menos três meses. O prazo também vale para o eleitor que mudou de residência dentro do próprio município. Os centros de formação de condutores de Rondônia terão até o dia 31 de março para adquirir o simulador veicular exigido pelo Conselho Nacional de Trânsito. Na última quinta-feira, o Departamento Nacional de Trânsito de Rondônia prorrogou o prazo para que as autoescolas comprem e instalem os simuladores. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com o Detran, o estado de Rondônia tem 180 autoescolas. A empresa precisa se adaptar ao Sistema Nacional de Habilitação. Caso contrário, terá o direito de emitir carteira de habilitação suspenso. A categoria B é a única que exige o simulador. Portanto, o aluno deverá fazer no mínimo cinco horas de aulas noturnas no aparelho. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O uso de antibióticos comumente receitados em caso de infecção pulmonar aumenta a probabilidade de obesidade e asma em crianças. A conclusão é de um estudo realizado por uma universidade na Finlândia. O estudo analisou 142 crianças de 2 a 7 anos por um período de 6 meses e constatou que os macrólidos são antibióticos que causam mudanças na flora intestinal, o que eleva o risco de problemas metabólicos e imunológicos. Esses antibióticos são comumente usados em casos nos quais o paciente tem alergia à penicilina, mas há também quem use como droga de primeira intervenção. Segundo o novo estudo, isso é nocivo, porque a penicilina e outros antibióticos mais antigos não apresentam os problemas verificados agora. Você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Labria, no estado do Amazonas, o dia deverá ser encoberto e com possibilidades de chuva em áreas isoladas. A temperatura fica entre 26 e 31 graus. Na cidade de Tucuruí, no Pará, o dia será chuvoso. Os termômetros marcarão temperatura mínima de 24 graus e máxima de 28. E em Tailândia, no nordeste paraense, o tempo fica parcialmente nublado. Há previsões de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima não passa de 28. Agora vamos falar de educação. A língua brasileira de sinais apresenta sua própria estrutura. O grande desafio de profissionais da educação é tornar a língua conhecida e utilizar em sala de aula para promover a inclusão de pessoas surdas. Na sala de aula, o professor Jerickson procura construir com seus alunos vocabulários, de modo que possam escrever textos na língua portuguesa sem dificuldades. Para entendermos melhor, acontece da seguinte forma. Esses alunos são surdos. Foram alfabetizados na língua brasileira de sinais, onde sujeito, verbo e predicado, por exemplo, não assumem a mesma forma da língua portuguesa. É preciso sempre ter conhecimento que a língua brasileira de sinais é uma língua própria. Tem as suas gramáticas, suas regras, suas estruturas próprias. Aí a língua de portuguesa é outra língua, com suas gramáticas e regras próprias. Aí então, tem gente que pensa que a língua de sinais é apenas uma forma de traduzir a língua portuguesa para a forma de sinais. Não, é completamente diferente. Então, aí vem o desafio, o principal desafio que temos é isso. Hoje os surdos foram educados na sua língua materna, que é a língua brasileira de sinais. Aí então fica muito difícil, num primeiro momento, para que eles assimilem as duas línguas, porque elas são diferentes. O professor percebeu a dificuldade na convivência com os amigos. Ele ficou surdo aos 11 anos, mas por ter sido ouvinte antes, conseguia compreender melhor os textos e a gramática. Mas viu a dificuldade dos amigos nesse sentido de construção de textos e entendimento da língua portuguesa. Através das minhas experiências, como eu vejo, eu acho que é necessário a escola, que a escola possa adaptar, tende a adaptar o currículo dela, para que o surdo possa ter um melhor aproveitamento na língua portuguesa. Então, para mim, é uma coisa que já deve começar desde as séries de iniciais do surdo. Aproveitamento na língua portuguesa, para que assim, por chegar a um certo nível, entende que eles possam absorver melhor o ensino, que atualmente não está acontecendo. A língua de Senas tem como objetivo promover a comunicação entre as pessoas surdas e ouvintes. A Libras, após anos de lutas, foi oficialmente reconhecida como segunda língua oficial do país, com a promulgação da Lei 10.436 de 2002 e o Decreto nº 5.626 de 2005, que propõe alterações nos currículos dos cursos de licenciaturas e fonoaudiologia. Com isso, a pessoa surda passa a ganhar mais espaço na sociedade como cidadão. Hoje, a principal preocupação está na adequação dos currículos escolares para atender os estudantes surdos no ensino regular. Faltam, por exemplo, nas escolas públicas, intérpretes. Mas intérprete não é professor. O ideal mesmo era que o professor fosse capacitado para atender as necessidades de ensino dessa população. É necessário conhecer e analisar a legislação no que tange à formação em Libras e como se dá a aplicação desta na educação de surdos, como a realidade escolar de uma pessoa surda após tantas modificações benéficas na legislação. Mas o que se observa é que há um abismo entre a lei e a realidade. Devido à falta de formação do professor em Libras, o processo de desenvolvimento dos alunos surdos, em alguns casos, é comprometido. Laís, por exemplo, só aprende no ensino regular aquilo que está escrito no quadro. Na sua escola não há intérprete e os professores não sabem a língua de sinais. Como um professor vai saber trabalhar o currículo que pede muito de um professor para que ele possa passar para um aluno e também se preocupar com aquele aluno surdo que está lá. Temos a saída, que é o intérprete, mas mesmo que tenhamos um intérprete, são muitos conteúdos para trabalhar juntamente com um aluno surdo. Também fica difícil, porque intérprete não é professor, a não ser que o professor seja intérprete. Então, além do currículo, era necessária a formação do próprio professor, para que ele possa, para que o surdo possa realmente aprender alguma coisa. Apesar dos avanços na legislação, a realidade nas instituições de ensino com surdos permanece inalterada, gerando exclusão. É importante o compromisso com a formação de profissionais na área para que, assim, o processo de inclusão de surdos seja pleno. E há 44 anos, existe em Belém o Instituto Felipe Esmaldoni, que atua no desenvolvimento da aprendizagem de crianças com deficiência auditiva. Nossa equipe de reportagem foi conhecer o cotidiano da instituição. Trabalhar o desenvolvimento de crianças e jovens com deficiência auditiva é a missão do Instituto Felipe Esmaldoni. A instituição surgiu em Roma, pelas mãos do sacerdote que deu nome ao espaço. A primeira sede instalada no Brasil foi no estado do Pará. Em 2016, o Instituto completa 44 anos. A importância é, prioritariamente, o atendimento a essas crianças. Hoje em dia se tem uma política voltada para o atendimento destas crianças especiais. Mas, se nós pensarmos há 20 anos atrás, 40 anos atrás, Então, é uma grande diferença na vida desta família, o Instituto que viesse ao encontro destas necessidades. Aqui são atendidos 170 alunos. E ao longo desses anos, o Instituto só vem a contribuir. Contribuições educacionais são imensas. Temos hoje vários alunos formados no mercado de trabalho, desenvolvendo a sua cidadania com plenitude, desenvolvendo a sua participação na igreja com plenitude. Então, isso é um ganho que não tem dinheiro que pague. Os alunos e seus familiares também participam de projetos sociais e serviços oferecidos pela instituição. O desenvolvimento dos projetos sociais, ele é de grande importância para o nosso Instituto e ele sempre existiu. Temos uma equipe técnica que acompanha estes familiares, fazendo visitas domiciliares, fazendo os encaminhamentos necessários. E o atendimento, desde o início, na triagem, quando essa família chega, ou por demanda espontânea, que chegam à procura deste atendimento, ou enviados por outras instituições, encaminhados por outras instituições, parceiras ou não do Instituto. E temos a área educacional que vem atendendo, desde sempre, esta criança formando nas várias etapas da sua educação. O Instituto Felipe Esmaldoni trabalha com várias vertentes de ensino. E tudo isso é feito para garantir o desenvolvimento dos alunos atendidos aqui. Nós trabalhamos com o método bilingue, nós trabalhamos com a língua de sinais, a libras, e a língua portuguesa, com o bilinguismo. Nós trabalhamos com a libras, a leitura e interpretação de textos. Nós temos a ajuda também da professora de libras, que participa conosco na sala de aula. Nós damos os conteúdos de português, matemática, ciências, história e geografia, com o apoio da professora de língua de sinais. Bom, agora com a ajuda de um professor, a gente vai conversar com a Beatriz, de 15 anos, que faz parte aqui do Instituto Felipe Esmaldoni, para saber o que ela gosta de fazer aqui. Professor, pergunte para ela, por favor. Estudar português, coisas importantes. Conhecer pessoas surdas, fazer leitura, precisa dança, teatro, juntos, várias coisas, várias atividades aqui no Instituto. Para os professores do Instituto Felipe Esmaldoni, o retorno que vem dos alunos é motivo de satisfação profissional. É muito gratificante para nós ter esse retorno positivo. Temos a ajuda tanto dos pais como da nossa comunidade também, da congregação das irmãs dos Sagrados Corações. Isso é muito importante para o nosso trabalho ter um bom desempenho também. E o Instituto Felipe Esmaldoni aceita doações e o trabalho de voluntários. Para mais informações, é só ligar para o número 3222-9630 ou se deslocar até o Instituto, que fica localizado na Travessa 14 de Março, número 854, aqui em Belém. Essas foram as notícias de hoje. Para você dar sugestões de reportagens, você pode enviar mensagens pelo WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acessar a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto